Fala meus amigos do canal, com vocês aí mais um vídeo, Abimael Rodoviário Estamos aqui hoje na garagem de Belo Horizonte, vamos estar fazendo o horário agora às 9h para São Paulo Hoje vamos de Expresso do Sul a serviço da Aviação Cometa Passar um pouquinho do carro para vocês aqui rapidinho meus amigos, espero que vocês gostem hein Estamos aqui na garagem de Belo Horizonte Estamos agora às 9h da manhã, com 15 metros, chassi Scania, 440 cv Carro Expresso do Sul, GTV Deixo para você o meu convite, você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva no canal Deixa seu like, compartilha, nos ajuda a estar fazendo o canal meus amigos Carro bonito demais a pintura né Carrão da Expresso do Sul, hoje a serviço da Aviação Cometa Estamos aqui na garagem de Belo Horizonte Olha que carro lindo pessoal Nos ajuda a fazer o canal pessoal Deixa sugestão, deixa o comentário, deixa seu like Indica os nossos vídeos aí no grupo de Whatsapp Carrão lindo, 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 lindo Marcopola aí, 1800 15 metros, 4 patas Carro semileito e leito cama O mesmo serviço da Aviação Cometa Mostra aqui um pouquinho da cabine aqui meus amigos Olha aí, olha, olha o, olha o conforto Olha o conforto aí Olha que bacana Você que não fez a sua viagem ainda Pela Cometa, vem fazer uma viagem pela Cometa Diversos destinos Na Expresso também é na linha Rio São Paulo Os carros, os serviços são iguais, viu pessoal Todos os serviços são iguais A parte lá de cima lá é o semileito Embaixo é o leito cama Olha o leito cama aí, ó No New G7 Carro New G7 Todos vêm manta Álcool de higienização de monto aqui Aqui tem uma geladeira com a disponível Telefone pra falar comigo lá na cabine Caso de alguma emergência Olha que lindo meus amigos Top demais, hein? Carrão aí da Expresso do Sul Empresa do grupo também, da Cometa O grupo JCA Aqui a parte semileito meus amigos, ó Banheiro lá no fundo Mais uma geladeira lá Álcool de higienização E é isso aí E é isso aí meus amigos Espero que você tenha gostado do vídeo aí O vídeo rapidinho Tô no meu horário pra sair Que Deus possa abençoar você aí Que tá assistindo esse vídeo E muito obrigado pelo apoio Tá sempre assistindo meu vídeo Tá comentando Tá dando sugestão no vídeo Dando seu like Muito obrigado por tudo, hein? Um grande abraço a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!